A segunda fase do programa de aceleração do crescimento já investiu quase 48% do total previsto entre 2011 e 2014. O valor, que inclui obras já concluídas e também em andamento, representa 472 bilhões de reais dos quase 990 bilhões de reais planejados. Mais de 472 bilhões de reais. Esse foi o valor total da segunda fase do programa de aceleração do crescimento já investido em obras de transporte, energia, saneamento e prevenção em áreas de risco, desde que foi lançado há dois anos. Os recursos representam quase 48% do valor de gastos, estimado até 2014. Entre as obras que estão em andamento, 93% estão em ritmo adequado, 6% em atenção e 1% é considerado preocupante. O Comitê Gestor do PAC, que é Planejamento, Casa Civil e Fazenda, monitoram junto com cada ministério o andamento das obras. Com isso, é possível identificar riscos ou problemas a serem enfrentados. Então, esse trabalho de identificação de problemas e de riscos e estabelecimento de ações para resolvê-las, eu acho que é um avanço importante de gestão que tem levado aos resultados importantes que nós temos alcançado no PAC. Os projetos que já foram concluídos no PAC-2 representam mais de 328 bilhões de reais em investimentos. A maior parte desse recurso foi usada no ano passado, o que significa mais de 46% do valor das ações previstas até o final do próximo ano. Nós chegamos à metade do período do PAC-2 com praticamente a metade de execução global ou de obras concluídas. Quero ressaltar que esse número é muito importante porque todos nós sabemos que nós tivemos em 2011 especialmente, mas também em 2012, uma etapa do PAC em que as ações preparatórias ainda são muito grandes. Então, muitas obras ainda em projeto, em licenciamento, em licitação. Então, esse alcance de praticamente 50% indica, me parece com clareza, a boa execução do PAC. Desde 2011, cerca de 28 bilhões de reais foram investidos no setor de transportes. Quase 1.500 quilômetros de rodovias foram concluídas e 2.700 quilômetros de ferrovias estão em obras. Também já estão prontos 15 empreendimentos em portos e outros 15 em aeroportos. Na área de energia, o programa empregou mais de 108 bilhões de reais em obras já concluídas. O programa Luz para Todos levou energia elétrica para quase 1 milhão e meio de pessoas. Hoje, existem mais de 3.400 obras contratadas em saneamento básico pela segunda fase do PAC, no valor de quase 25 bilhões de reais, e que vão atender a mais de 7 milhões de famílias. O programa Minha Casa Minha Vida 2 já passou a marca de 1 milhão de casas entregues. Até 2014, mais 1 milhão de moradias vão ser construídas. Nós atualizamos o valor geral do PAC até 2014. O valor previsto inicialmente, originalmente, no lançamento do PAC era 955 bilhões. E nós agora estamos com, até 2014, a nossa previsão é executar 989 bilhões. O valor previsto inicialmente, County Resolveu, é uma previsão de energia.